Olá, titias! Olá, titios! Tudo bem com vocês? Meu cabelo bagunçado. Sofia acabou de acordar, os nenéns também já comeram um lanchinho da manhã. Então, eu vim mostrar pra vocês como que eu faço pra ter escovando os dentinhos dos bebês. Eles estão com 11 meses, eles passaram no dentista. A mamãe passa no dentista, né? Só que eu tirei bastante orientação com a dentista e ela me orientou como tá fazendo. Ela me orientou tá comprando essa passinha de dente, ó. Essa passinha de dente não é cara, gente. É barato. E uma escovinha de dente pra cada um. Ó, tem a outra escovinha de dente? Deixa eu ver o que eu acho. Deixa eu ver. Aquela de borrachinha, filha, você viu? Qual? É de colocar no dedo? Opa, opa, opa. Não, não vou achar. Mas, é... É uma que coloca no dedo que ela é todinha de borrachinha. Aquela é de neném. Ela falou pra mim já comprar 10, não vai comprar da outra. Tá bom. O ideal é deixar os bebês brincar com a escova. A dentista me falou. E a quantidade eu vou mostrar pra vocês. Calma, filha. Pessoal. Coloca um pouquinho... Calma aí, filha. Um pouquinho de aguinha, ó. Um pouquinho de aguinha na boquinha deles, como se fosse pra eles tomarem. Ó. Vai molhar a boquinha. Tipo, molha a boquinha deles. A quantidade, gente, não é muita. É bem pouquinho, ó. É, a dentista foi lá na minha escola e falou. Não é muito, Sofia. É pouquinho. Isso, ó. É uma gotinha, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas é uma gotinha apenas. E deixa o bebê brincar. O ideal, o bebê vai brincar, vai morder. E ali mesmo ele já vai escovar os dentinhos. Depois você só finaliza. Ó lá. Eles vão ver, ó. O Miguel. O Miguel. Vai colocar na boca. Ai, ele colocou na mão, na verdade, mãe. Já quis colocar na boca. Vamos escovar os dentes? Escavar os dentinhos. Escavar os dentinhos. Escavar os dentinhos. Ó, ó. Ó, Titinha. Que lindo. Mãe, eu lembro que você falou... Quanto mais o neném pega e mastiga essa partinha, que tem bastante neném que gosta, eles já estão escovando os dentinhos. Entendeu? Ó. Ó. Êêêêêêê! Que que isso? Ó. Já estou escovando os dentes, ó. Ó. Êêêêêê! Que delícia! O Miguel tá comendo a pasta de dente? Olha lá, ó, a mamãe tá escutando Vocês tão me escutando, ó? É que eles estão com quatro dentinhos agora, pessoal O Miguel tá com quatro dentinhos E a Mariana tá com quatro Mas o Miguel tá nascendo mais dois dentinhos nele E a Mariana também tá nascendo mais dentinho nele Então é seis? Seis Cada um vai ter seis A Mariana, ela não quer colocar na boca Mas já que ela coloca Ó, mamãe vai colocar pra você ver, ó Eeeh, coloca Mariana Mãe, Mariana é a cebolinha Não gostou, meu amor? Não gostou? Não gostei, mãe Não gostei O Miguel já, ó lá, mordendo a escovinha Tá vendo, titias? Ali mesmo ele já tá... Sofia, vai escovar os cabelos, vai? Vai pentear o cabelo Daqui a pouco tem escola Ali mesmo eles já estão aprendendo Ali mesmo eles já estão aprendendo, ó Já estão escovando os dentinhos, tá vendo? E é muito importante isso Tem neném, a pediatra também falou, né? Tem criança pequenininha que já vai lá com o Karen Sim, com muito Karen Então, desde novinho já é importante Estar escovando os dentes Um dos bebês É de leite, mas tem que cuidar, né? E que bom que eles criam um hábito De gostar de escovar os dentes, né? Desde pequenininhos A Mariana ainda não colocou na boca, tá vendo? Ela ainda tá negando A escovinha de dente E aí, porque eu faço com aquela escovinha De colocar o dedo, sabe? De borrachinha Pra ela é novidade esse da escovinha de dente Agora o Miguel já gostou Você gostou, filho? Ah, filha, você derrubou, meu amor Só pega aqui, lava pra mamãe Você derrubou Lava lá pra mamãe Não, vou lavar aqui Aqui não pode Aqui é a aguinha pra lavar a boquinha deles Lava lá no banheiro, no lavatório Quer brincar com esse? Você não vai escovar o dentinho, meu amor? É tudo no tempo do bebê, tá vendo? O Miguel, ó Ela já aceitou bem a escovinha de dente Já tá ali escovando o dente Já ajudei ele A Mariana tá recusando O dentinho, né? Não tá aceitando muito bem Mas é tudo no tempo do bebê Ô, mãe A pasta saiu Saiu? Vou calmar um pouquinho Agora Eu vou tentar ajudar ela Vamos ver se ela vai aceitar, né? Deixa eu ajudar ela primeiro? Não, filho Ela tem que ir com calma Cadê a nana? Ah Fica Pum Ah Vocão Ah, vocão Ah 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 Cadê, filho, gente? Ó o dentinho, ó Vamos escovar os dentes? Vamos? Vem com calma Água 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 Você quer água? Ela falou água Você quer água, filho? Ela falou água Caramba Agora foi o Miguel que derrubou Vou ter que lavar de novo É, amor Pronto Viu, Tietchan? É tudo no tempinho dela Ela não quer, né? Ela não tá querendo Olha lá Mas daqui a pouco ela pega Ela brinca Ela fica mordendo Tá? Segura Segura Tá? Pra você? Olha Que lindo Se a gente fazer com força Escovar os dentinhos deles com força Ele já escovou, filha Agora deixa ele só brincar Se fazer com força Escovar os dentinhos dela com força O que acontece? Ela vai se assustar E vai pegar a trava de escovar os dentes Não vai gostar, né? De escovar os dentes Então deixa ela ali brincando Quando ela colocar na boca Sentir o gostinho Ela vai começar a escovar E eu vou estar sempre tentando ajudar ela Escova o dente Ali, olha o Miguel Olha o Miguel Ali, olha Mostra o Miguel Olha o Miguel Olha o Miguel Olha o Miguel Olha o Miguel Está escovando o dente O Miguel está escovando o dente Olha lá Olha o Miguel Olha lá Não quer, né? Você não quer escovar os dentes? Ele já vai mostrar Então eles têm 11 meses E a pastinha de dente que ela usa Eles estão usando são esse É barato, não é caro, tia Está vendo? É baby Sem flor É bom De 0 a 3 anos E a escovinha de dente Está vendo? A mamãe comprou esse Que é de 0 a 3 anos Que é infantil Da marca Colgate E é bom Está vendo? As sedas é molinha Não é dura Tão dura Então é bom para os bebês O Miguel já adorou O Miguel adorou Gente, eu adorei Ele está engolindo a pasta de dente Né? Ah, meu dentinho Está limpinho agora Está limpinho Da Mariana está tudo E é isso, titias A dica de hoje É com De qual Pastinha de dente Usar para os bebês Mãe Já está esquecendo? Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa o like É isso aí, viu, titias Se inscreve no canal Para quem não é inscrito Ative o sininho Né, Sofia? Para cada vídeo que nós fazer Vai avisar É Deixa um like E deixa um comentário Para os bebês Olha, nós estamos Na contagem regressiva, hein? Os neném Vai fazer um aninho Está chegando a festa deles Sério? Eu não sabia Está chegando o dia Está chegando o dia da festinha deles E é o do príncipe O do príncipe E o da princesa Eu vou ser uma princesa E ela também Vai Calma aí E a mãe Você vai ser uma princesa E eles vão ser A princesa Sofia Você é a princesa Sofia Até o próximo vídeo Titias e titios E amiguinhos, né? Que tem amiguinhos Assistindo a gente Também no canal Tchau, amiguinhos Tchau